Depois do 6x0 no Maracanã, o Flamengo foi pra Natal com os reservas. Ganhou de novo do ABC, que tá nas quartas da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho nem viajou. Comandados pelo auxiliar Maurício Souza, Pedro, Vitinho, Michael e companhia deram conta do recado. Mas o gol demorou a sair, viu? Ainda no primeiro tempo, reclamação de pênalti em cima do Mel Pereira. Isso é pênalti, não é, me conta. É pênalti, Vilani. E no comecinho do segundo, Michael teve um gol anulado. Realmente, pela imagem, parece que a condição era legal, viu, Guga? A CBF informou que houve um erro operacional numa das câmeras do VAR e prevaleceu a decisão de dentro de campo. No finzinho do jogo, sem pênalti. E sem dúvida pra ser revisada no vídeo, o Flamengo chegou ao gol da vitória. Do Pedro, pro Vitinho, pro João Gomes. Flamengo 1, ABC 0. Daqui a pouco tem o sorteio dos confrontos das quartas e do chaveamento até a decisão da Copa do Brasil. Flamengo do Renato Gaúcho, que tem até estátua no Grêmio, vai buscar a oitava vitória seguida contra o Internacional, domingo pelo Brasileirão. Os titulares devem jogar. E a dica pro Cartola é o zagueirão Gustavo Henrique. Fez gol nas últimas duas rodadas. Ele está custando só 6,48 boletas.